Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Crescer no Campo. Hoje eu vou falar como fazer um curral simples de eucalipto. Com pouco dinheiro, você consegue fazer o curral, a cobertura, o piso e a proteção da madeira. Como proteger a madeira por muitos e muitos anos? Assista esse vídeo até o final e deixe no final o seu comentário. Eu sou o Zé Carlos Bento, sou técnico agropecuário e esse é o canal Crescer no Campo. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu peço para você se inscrever no canal, se ainda não está inscrito. Toque no sininho, compartilhe esse vídeo e deixe também o seu like. Beleza, pessoal? E vamos de vídeo, pessoal. Eu quero falar para vocês que nós não podemos gastar muito dinheiro com o curral. Por quê? Porque muitas propriedades que eu já visitei, e você sabe disso, que a pessoa investe num curral muito bonito, muito sofisticado. E quando ele vai entrar na compra das vacas, o dinheiro quase acabou. E aí ele precisa entrar em banco, ou ele precisa vender alguma coisa para comprar as vacas. Porque o dinheiro ficou no curral. Então, pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês o meu curral, que é simples, simples. E a maneira que eu fiz, a maneira que foi feito, que você vai gostar. A simplicidade, né? Eu quero mostrar para vocês a simplicidade de um curral que deu muito certo aqui para mim. Tá bom, pessoal? Ó, deixa eu falar para vocês. Então, tá vendo essa madeira? Ó, para vocês verem. Tudo é eucalipto. Sem tratamento. Sem tratar. Então, como que foi feito? Eu não tinha os eucalipto. Eu não tinha uma moita de eucalipto para ir lá e cortar e fazer o meu curral. Então, eu tive que conversar com um vizinho, muito amigo, e ele falou assim, ó, eu tenho muita madeira de eucalipto. Eu vou arrumar para você a madeira, você corta, você faz o curral. E olha o que ele falou para mim. Se Deus colocar no seu coração, e se você quiser dar uma feminha de uma vaca, eu aceito. Se não, a madeira é tua. Pessoal, isso eu consegui de um vizinho. Lógico que talvez, de repente, você não consiga isso. Mas, de repente, você tem a madeira na sua propriedade. Ou, talvez, você pode comprar por um precinho, bem mais em conta. Uma madeira em pé. Você corta e você faz o seu curral. Aqui eu cortei 60 árvores. 60 árvores de eucalipto. Então, eu quero mostrar para vocês agora, aqui, ó. A parte de baixo, eu larguei como esteio, né? A parte mais grossa, eu deixei para mim fazer o firmamento e do curral. A parte de cima também, olha aí, a madeira mais grossa, que é essa travessa, né? E aí, pessoal, a parte mais fina, está aqui, ó. Eu fiz a parede. Olha como que eu fiz essa parede. Pessoal, tudo eucalipto sem tratar. Tudo eucalipto verde. Eu fui cortando e trazendo aqui e fazendo a mangueira. Olha aí como ficou isso. Como que eu fiz para me conservar essa madeira para não estragar? Já está com mais de três anos que esse curral foi feito. E eu falo para você, né? Está em perfeito, em perfeito estado. Isso aqui, isso aqui eu posso permanecer ele com mais de dez anos. Madeira sem tratar. Mas, na verdade, eu fiz um tratamento. Qual foi o tratamento que eu fiz? Óleo queimado. Pode ver até a cor dele, né? É uma madeira branca, mas passei o óleo queimado. E olha como é que ficou bom. Então, é a proteção. Então, lá no final, pessoal, aqui embaixo, o que de vez em quando eu faço? Eu coloco óleo queimado aqui, ó. Eu faço um reguinho aqui, ó. E coloco óleo queimado aqui dentro, para proteger totalmente a madeira durante muitos anos. Pessoal, e eu quero falar para vocês também sobre a telha, o telhado. Muitas vezes a gente fala assim, ah, vou comprar madeira, a telha nova. Eu preciso comprar madeira nova, a telha nova, né? Mas, olha para você ver. Você olhando assim, essa telha está zera, está nova. E não é nova. É uma telha que eu comprei usada. É uma telha usada que eu comprei. Paguei menos da metade do preço. Então, um curral simples, bem objetivo, deu certo para mim, eu acredito que dá certo para você. Principalmente para o pequeno produtor. Aquele produtor que quer tirar leite, mas tem um dinheiro reservado e um pouquinho de dinheiro. Então, se ele investir muito no curral, não sobra dinheiro para começar com as vacas. Porque é um curral hoje, para ficar barato, no mínimo, 30 mil. No mínimo, 30 mil. 30 mil dá para comprar 3, 4 vacas boas de leite. Imagine, 4 vacas de leite dá para você tirar aí mais de 50 litros a mais por dia. Pessoal, hoje, com certeza, eu mudei tudo, né? Mas aqui, ó, aqui era a forma de um canzinho. Aqui, a vaca ficava nesse canto de cá, ó, ficava de cá. A vaca entrava e tinha um canzinho para ela entrar aqui. Aqui já tinha um coxo para elas comerem a ração, né? Aqui ficava a ordenhadeira. A ordenhadeira minha era balde no pé, né? Aqui era o lugar da outra vaca. Enquanto a ordenha tirava de uma vaca, eu já estava preparando a outra vaca. Amarrando, peando, né? Lavando as tetas, desinfetando a mão, as peias, né? Eu fazia bem bacaninha mesmo, para evitar mastite. Evitava mastite e deu muito bem certo, né? E aí, pessoal, deixa eu mostrar para vocês também o lugar da ordenhadeira. O lugar do motor. Ficava aqui, ó. Olha para você ver. Hoje eu guardei os tombores, os coxos. Está tudo aqui, ó. Tudo guardadinho. De ponta aqui, para não entrar água, né? Mas era aqui. O lugar do motor. Então, a ordenhadeira, o motor, ficava aqui. Olha aqui a instalação ainda. Toda aqui ainda a instalação. Então, para provar e comprovar que esse barracão, esse curral foi feito para tirar leite. Hoje eu mudei alguma coisa nele, né? Hoje eu fiz um tronco. Não está super acabado ainda, mas está aqui. Um tronco de contenção para vacinar o gado, né? Para curar uma novilha, um boi que se, porventura, pegar algum bicho. Então, está aí, pessoal. Mais um vídeo para você. Para que você possa, né? Ter na sua propriedade um curral simples, barato e que você saiba investir o seu dinheiro em vaca boa. E não só no curral. Porque se você tem um curral especial, tem dinheiro. Parabéns para você. Mas eu conheço a situação dos pequenos produtores. Dificilmente o dinheiro é curto. É pouco dinheiro. Então, aqui eu comecei, deu certo. E olha, vou falar para você. Não precisa melhor. Depois que você estiver ganhando dinheiro, Depois que você está bem alicerçado, estabilizado, Aí você vai fazendo o fosso. Você vai mudando alguma coisa. Mas o gasto, ó, desse tamanzinho. Guarde o seu dinheiro para investir numa vaca boa. Numa vaca que dê leite para o sustento da tua família. Beleza, pessoal? Então, eu desejo para você a paz de Jesus. Que Deus possa abrir os reservatórios dos céus. E fazer chover bênção na tua família, em você, né? E até o próximo vídeo.